Olá amigos do programa Gente Legal, hoje estou aqui na cantata de Natal com o tema Exército de Cristo. Venha acompanhar um pouco do que foi essa noite. É maravilhoso ver essas crianças, esses adolescentes servindo ao Senhor, porque da vida deles, da expressão da vida deles, sai o perfeito louvor. E o que nós mostramos aqui hoje é que uma igreja preocupada com a família, já preocupada lá com as crianças, ensinando a criança a adorar, a servir e a buscar o melhor de Deus. E somos aqui uma igreja preocupada em curar, abençoar, restaurar vidas e famílias. E nós não abrimos mão da sua família. Venha nos conhecer. Eu preciso fazer uma pergunta para vocês. Alguém quer desistir? Estão prontos para a batalha? Qual a nossa missão? Que cara é essa menina? Você está parecendo que vai para um velório. Não, é pior que isso. Pior? É, é que eu estou indo para a escola dominical. Eu tive como mostrar a importância da escola dominical. E eu nunca tive a emoção de fazer teatro, assim, desse jeito. E eu gostei muito. É muito importante, é um evento, assim, que atrasa as pessoas e através dele a gente pode alcançar novas vidas para Jesus. Meus pais sempre me ensinaram a importância da oração. Aleluia! Aleluia! Fran fala para a gente qual a satisfação de estar participando da cantata de Natal. É uma emoção muito grande, Ana Júlia, de ver essas crianças louvando e bem dizendo o nome do Senhor Jesus através dos seus louvores. Então nós sentimos uma realização e você, pai, que quer que o seu filho participe, traga ele para estudar conosco na Escola Holanda, Centro de Educação Musical. E ele fará parte dessa equipe maravilhosa para louvar o Senhor. Escudo da fé, espada do espírito, sandálias do evangelho da paz. Muito bem, tropa! Vocês estão aprovados? Nós acreditamos nessas crianças. Nós sabemos que ali nós temos futuros pastores, governadores, futuros grandes empresários. Nós vamos ensinar eles a verdade, o caminho que eles devem andar, o princípio bíblico para a vida toda. Então nós temos ali um ministério forte, consolidado na palavra de Deus. As crianças, elas são fundamentais, até porque elas passam o ano inteiro esperando isso. E é isso que a gente quer criar, essa expectativa no coraçãozinho de cada criança, porque elas são profetas do Senhor. E Amanda, fala pra gente, o Ministério Chamar participou da Cantada de Natal. O que é o Ministério Chamar? Bom, o Ministério Chamar é um ministério de dança da Igreja Catedral da Família. E todos os anos nós fazemos espetáculos com temas variados. Esse ano a gente participou juntamente com o Departamento Infantil da Cantada. E é um ministério que abençoa a igreja e abençoa as nossas vidas também. Então se você tem interesse de fazer parte desse ministério, nós temos ensaios e aulas de danças toda semana. Pode nos procurar, pode ligar aqui na Catedral da Família e se informar. E pra mim foi maravilhoso estar tendo a oportunidade que Deus me deu de dirigir um espetáculo que fala da importância dos pais hoje em dia, de estar levando a palavra de Deus, a importância da leitura, a importância da oração. Esse é o objetivo da Cantada de Natal, passar para os pais. Parabéns a todos vocês. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem.